Como o nosso trabalho aqui é de criar uma esquerda reflexiva, inteligente, capaz de autocrítica e aberta, eu vou responder em vídeo para a Melissa de Paula. Melissa de Paula é uma amiga aqui, está no canal, incentiva o canal, só que ela precisa de uma resposta direta que vá para todos, ela veio com a seguinte frase, soltem nossos presos fazendo alusão ao Lula, aí eu pus de resposta, e soltem também, embora já esteja solta, mas pesa sobre ela ainda o julgamento e sobre todos os outros, a Camila Jordan, que era uma militante anarquista, que foi presa junto com os black blocs, acusada sem nunca ter absolutamente feito nenhuma depredação, posta na cadeia, torturada, agora, na democracia, com Dilma no poder, com o Cardoso como ministro da justiça, ele deveria ter interrompido isso que aconteceu no Rio de Janeiro, ele não interrompeu, foram mais de 20 pessoas que perderam o emprego, foram submetidas a uma prisão ilegal, tanto ilegal que até hoje não terminou o processo, ninguém julga, ninguém tem coragem de ir lá e fazer um parecer, e a Camila, ela é, quando ela foi presa, ela era coordenadora de pós da UERJ, em filosofia, uma moça doce, linda, inteligente, só que ela não era o que, não era comunista, não era socialista, ela era uma socialista anarquista, Lenin e Trotsky atraíram os anarquistas para uma cilada e os mataram na Revolução de 17, nós não podemos esquecer disso daí, e esses anarquistas não eram anarquistas capitalistas, eram anarquistas de esquerda, a história da Revolução está aí para todo mundo ler. Aqui no Brasil, em 2013, os levantes não eram contra Dilma, os levantes eram contra o modo de administrar o país que estava levando a situação horrível, principalmente quem era do Rio de Janeiro sabia disso, por quê? Porque todas as obras da Copa estavam sendo superfaturadas e a Dilma tinha feito exatamente naquele período um corte na universidade, um corte tão grande quanto esse que o Bolsonaro fez. Então muita gente saiu na rua cobrando o Cabral e aproveitou, cobrou também o governo federal. E era black bloc? Sim, era black bloc, era muita garotada de periferia, era muito anarquista e era tão significativo o movimento que boa parte, a maioria era de esquerda, surgiu os grupos de direita ali também? Surgiram, mas é tão significativo que um pai não deixou um estudante, um filho participar, o suplicí foi na casa pedir para o pai, não, tem que participar sim, ele está reivindicando justamente. Bem, então, é isso que nós precisamos começar a pensar, precisar começar a entender o quanto boa parte do PT no governo serviu às forças de estabilização. Aí o que aconteceu? Afastou o professor, afastou a periferia, afastou essas pessoas de esquerda, prometeu as coisas e não cumpriu a Dilma. Quando ela estava sob impeachment um ano depois e ela chamou as forças populares para apoiarem, essas pessoas não foram, essas pessoas estavam ressentidas, estavam tristes, achavam que o PT tinha as traído, porque se empenhou um monte de dinheiro nos estádios e aí quando se fez a manifestação, quem que saiu contra? Quem que saiu contra? O PT ficou ali meio na dúvida, mas toda a direita saiu contra, Pondê fez artigo contra os movimentos, o Reinaldo Azevedo chegou a falar que a Camila Jordan era bandida, que ela não era militante de esquerda, coisa nenhuma, que ela era infiltrada lá. Quem que é o Reinaldo Azevedo? Ele é o cara que atacou o Lula e o PT a vida toda, agora está aí fingindo que está sendo o baluarte dos direitos. Aí vem essa Melissa, Melissa de Paula, citando o Reinaldo Azevedo naquela época falando da Camila, para defender quem? Para defender quem estava no governo, porque teria feito uma repressão justa à Camila? Não, não. Não. É isso que não pode na esquerda. O que não pode na esquerda é uma Melissa de Paula, do PC do B, do Rio Grande do Sul, não querer ler a história, não querer ouvir, não querer estudar. Ficar com a visão do partido, de proteção de quem, de quando o partido está no poder, ele pode tudo. Inclusive atacar as pessoas que o defendiam, como foi feito com a Camila. Daquilo, ó. Leiam. Quer contestar? Escrevam. Façam um livro como ela e escrevam. Porque ela escreveu isso aqui do sangue da cadeia. Mara bolas. Estou com o saco cheio de gente que não quer pensar. Melissa de Paula, começa a pensar. Acredita menos nos dirigentes do seu partido. Eu adoro o PC do B, adoro a Jandira, eu gosto dos deputados do PT. Mas o que eu não suporto é esta coisa do sujeito ter que defender. Sem pensar os seus dirigentes. E não entender que eles cometeram erros, erros bárbaros. E este foi um. Reprimir os anarquistas foi um erro. Ficar do lado do Cabral naqueles episódios foi um erro. Foi um erro grave. E o PT pagou o preço disso depois porque perdeu boa parte do apoio popular. Perdeu. Tanto é que as manifestações a favor da Dilma eram menores do que as manifestações a favor do impeachment. Por quê? Porque perdeu o apoio naquele episódio de 2013. Tomou todo mundo que estava ali como sendo de direita, anti-governo. Não era. E as pessoas sabem que não era. Vai ler as manifestações, vai ver as faixas. Ora, bolas. Está aqui, ó. 2013, Memórias e Resistência. Eu não sei se eu ficaria meia hora conversando com um anarquista. Não sei se eu aguentaria. Mas eu sou obrigado pela minha inteligência a ouvi-los, a ler e a entender aquele momento. Eu estava lá nas ruas como estive em todas as outras manifestações desde o dia que eu me dei por gente. Desde a morte do Erzog. Na missa do Erzog. Portanto, eu falo com conhecimento de causa. Eu estava nas manifestações. Eu estava na morte do Erzog. Eu estava nas diretas. Eu estava no Fora Color. Eu estava lá. E no 2003 eu fui lá e levei faixa. Levei faixa. Minha faixa era eu quero fazer sexo com a Dilma. Ora, bolas. Ah, tenha santa paciência, viu? A essa altura do campeonato as pessoas não querem progredir, querem ficar pra chefinho de partido, vendo sempre a versão oficial. E a Melissa de Paula. Melissa, se está Reinaldo de Azevedo, você não sabe quem é Reinaldo de Azevedo? Daqui a pouco eu volto.